Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o vídeo número 51 de X-Plane 11. Irei fazer um pouco saindo de Curitiba para São Paulo Guarulhos com um Embraer-C em um 100 novembro, novembro 85 Siles. Eu fiz com essa aeronave última física, a Floripa, aqui em Curitiba. Então vamos lá. Tá com o aeronave preparado. Vou ver esse aqui na nossa Output. Output. Engaging Autopilot. Temp. Battery Over Temp. High Voltage. Então vamos ver. Escaça tudo se tu acessa. Vou puxar aqui a porta. Eu acho que tá com o calquei galera. Bora lá. Primeiro eu vou arrumar aqui. Eu acho que é Speed Breaker. Mas, eu não comprei santo. Então vamos lá. Vai ser que lá o acionamento dos nocoores. Bam. Luzcak. Eu não vivenha se torbe aqui comigo. Amém. Tchau, amigos, tchau. Até a próxima, Tchau. Seguindo para Andal Air. Tchau, tchau. Tchau,. Tchau. OIL PRESSURE LOW BATTERY OVER TEMP BATTERY OVER TEMP ESPECI地 Vamos lá. HIGH VOLTAGE BATTERY OVER TEMP 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 No take-off. Trim. No take-off. No take-off. No take-off. No take-off. No take-off. 10 5 volts 10 10 10 11 12 13 14 14 16 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 21 22 22 22 23 25 25 22 22 22 22 23 22 25 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 26 25 27 28 25 25 28 25 25 25 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.